Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero me desculpar pelo vídeo de ontem. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com o áudio, porque se você tenta escutar sem um fone de ouvido, algumas partes do vídeo fica mudo. E se você põe um fone, o som vem. Então, não sei se foi defeito meu ou se foi defeito do YouTube, porque não faz o mínimo sentido. Eu uso aqui os melhores equipamentos que eu posso com qualidade pra mandar pra vocês vídeos com qualidade de estúdio. Só que eu fiz a grande c****** de usar um maldito cabo Xing Ling. Então, peço mil desculpas, prometo que não vai mais acontecer. E se você não assistiu o vídeo de ontem, põe o fone de ouvido. E se você não assistiu o vídeo de ontem, põe o fone de ouvido. Isso precisa mudar. Se tem uma coisa que é fácil de ganhar aqui na Irlanda, é peso. Nós decidimos que vamos cuidar da saúde, finalmente. O maior problema nisso tudo é que não dá tempo de fazer almoço, não dá tempo de cozinhar coisas saudáveis. E comida fast food aqui na Irlanda é muito barato, muito barato. O problema é que quando você vai comer fora, é isso. Batata frita, hambúrguer, pizza. Batata frita, hambúrguer, pizza. Baixei um aplicativo aqui chamado Running Keeper. Start free RAM. Será que eu consigo dar a volta? Tem uma locatália. Esse é o lago. Minha casa fica para aquela direção. Vamos dar a volta... Em todo esse pedaço. Minha casa fica para a volta. Aí ele me pergunta aqui, como você está se sentindo? Bad. Por que essa corrida está tão mal? O que você sente? Pulmão. Perna. Coxa. Perna. Joelho. Pé não está doendo tanto. E o clima estava de boa. Ou seja... Eu acho que eu estou mal. Não é tão difícil de comer uma alimentação saudável. Então, esse é um vídeo que a gente sempre recebe nos comentários. E aí, quando vocês vão fazer o vídeo falando sobre alimentação na Irlanda? Quando vocês vão fazer um vídeo sobre preços de supermercado? Comparações com o Brasil? Então, vai ser agora. Na verdade, a gente... Eu não gostaria de fazer um comparativo com as coisas do Brasil. Porque, sinceramente, eu não vejo sentido nenhum nisso. Não vai ajudar em nada as pessoas. Só ficarem mais... Porque as coisas aqui são mais baratas. Mas a intenção é ajudar as pessoas que já estão aqui. A economizar dinheiro. E também achar as coisas que eles pensam que não existem aqui na Irlanda. Então, para você ter uma ideia, eu conheço pessoas aqui que moram aqui há mais de um ano. E continuam bebendo café solúvel. Fazendo feijão enlatado. Porque acham que aqui não vende feijão. Então, assim... Nós já estamos... Eu e a Anny, a gente já está aqui na Irlanda há uns três anos, mais ou menos. A gente já morou em Dubin. Nós tivemos oportunidade de viajar o país todo. Então, nós pudemos perceber que... Nas maiores cidades, né? Existem todos os supermercados de rede dos maiores mercados aqui da Irlanda. Que são eles o Tesco, o Audi, o Lidl, a Dunes e o Supervalo. São cinco supermercados grandes, onde vocês encontram uma variedade enorme de coisas. Existem também o Sentra e o Spark. São pequenas redes, como se fossem lojas de conveniência. Mas esse eu não vou colocar na lista, porque são um pouco mais caros do que os outros. Em todos os supermercados existem as alimentações que a gente está acostumado no Brasil. Então, eu fiz uma lista do menu básico de um cidadão comum brasileiro. Que seria o café com pães, leite, frios, manteiga, suco, iogurte, cereais. Eu coloquei no almoço arroz, feijão, carnes, hortifruti. E o que você come no almoço serve para o jantar também, né? Eu não vou detalhar item por item nesse vídeo, porque vai ficar muito grande. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um comparativo de todos esses itens, supermercado para supermercado. Então, com isso, vocês vão poder perceber quais são mais vantagens de comprar tal tipo de alimento. Então, se você quer economizar dinheiro, o ideal é que você separe uma quantia. Eu falo assim, eu só quero gastar isso. E se você se esforçar, você consegue gastar só aquilo. Tem alguns mercados que, enquanto um custa um euro, o outro custa 50 centavos, 60 centavos. Entendeu? Então, por exemplo, macarrão, molho, essas coisas. No Tesco, que é um supermercado mais caro, existe uma variedade muito maior. E, às vezes, você consegue até encontrar algo mais barato. Porém, no Audi e no Lidl, são supermercados que compram produtos de fornecedores locais. Então, o que eles fazem? Eles compram esses produtos dos fornecedores, estampam a própria marca. E, com isso, eles conseguem vender o produto com um custo menor. E, como eu havia falado, aqui existe tudo o que tem no Brasil. Com exceção, algumas frutas, alguns tipos de hortifruti. Mas, por exemplo, feijão, o que não é tradicional do irlandês comer o feijão igual o nosso, né? Que é feito em panela de pressão, com carnes misturadas e salgado, né? Eles comem feijão no café da manhã, um feijão doce, que eu, particularmente, não gosto. Mas, por exemplo, desses supermercados, existe o Tesco, que vende feijão cru. O feijão igual do Brasil, tanto o carioquinha quanto o preto, né? Então, você pode comprar e cozinhar. Também existe panela de pressão para comprar aqui, é só procurar. E existem tipos de feijões, existem outros lugares que vendem vários tipos de feijões. Aquele feijão grandão, branco, enfim, uma variedade enorme de feijão. Inclusive, arroz em lojas alternativas, tá? Eu só não vou citar o nome dessas lojas agora, porque são várias. Elas ficam meio escondidas e, normalmente, não ficam centralizadas. Mas isso vocês vão receber dentro do suporte que a gente coloca para o aluno, para quando já estiver aqui na Irlanda, ele vai conhecer todos esses lugares. Carne é uma coisa também que, aqui na Irlanda, a carne vermelha é muito caro, tá? Então, as pessoas consomem mais frango e porco, tá? Mas, se você quiser comprar carne por um preço bacana, também existem lojas alternativas onde vocês conseguem um custo bem mais barato. Outra coisa, em Dublin, quem está em Dublin, em Dublin tem vários restaurantes brasileiros. São 14 restaurantes brasileiros em Dublin e muitos deles oferecem um prato por um preço muito bom. Às vezes, até vale a pena comer fora, mas quando der vontade, quando você estiver, sei lá, com dificuldade ou sem tempo para cozinhar. Mas, se você quer economizar dinheiro, o ideal é fazer o seu próprio almoço e deixar sobra para a janta. Em Cork, você também encontra uma loja portuguesa onde vendem vários produtos brasileiros. Aqui em Gal, existe uma cidadezinha muito próxima daqui que você pode até pedir por encomenda. Eles entregam farofa, eles entregam bis, produtos assim que você não encontra em outras lojas aqui na Irlanda, mas que você encontra nessas lojas brasileiras. Guaraná, café pilão, enfim, coisas que a gente não acharia aqui na Irlanda. O preço do fast food é muito baixo. Então, por exemplo, você encontra pizzas congeladas por 1,50, 2 euros. Para você ter uma ideia, chocolate, um chocolate de altíssima qualidade que custa centavos uma barra desse tamanho. Então, se você não tomar cuidado, a sua saúde vai para o Beleleu. Vocês vão ficar igual eu estou aqui. Cheguei com 84 quilos, agora estou com 101. Mas a missão agora é perder todos esses quilos de novo. Então, eu fiz essas listinhas que é uma alimentação mais saudável, tá? É o básico mesmo que a gente usa no Brasil. Mas para vocês, pelo menos para ajudá-los a ir a ter uma alimentação saudável e economizar ao mesmo tempo. Beleza? Então, chega por hoje, né? Bora para casa. Vamos pela escada, né? Agora nós estamos emagrecendo. Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixe aí seu like para dar uma forcinha aí para a gente divulgar esse vídeo. E compartilhe aí com quem já está aqui e está tomando café solúvel e comendo feijão doce até hoje. Cheers! Salada! Que delícia!